Wellington Paulista recebeu, arriscou de longe, a bola bate na trabe, goooooooool! Golaço de Wellington Paulista do Cruzeiro! Pegou firme de fora da área, o goleiro Greg estava adiantado E a trabe, que costuma ser amiga do goleiro, dessa vez traiu o goleiro Greg A bola bateu nas costas do goleiro americano e entrou Um chute de longe, de curva, enviesado E olha só, foi parar dentro do gol com bola e tudo o Greg 1 para o Cruzeiro, 0 para o América 45 do primeiro tempo, o Cruzeiro sai na frente e Bob Faria